O candidato suspeito a liderar o tráfico de drogas e uma incação no dia mesmo que já durava o tempo do belo, com alguns conflitos com a convenção militar na noite desta quarta-feira, 18, que os senhores acenderam denúncias sobre a condensão de drogas do local, inclusive indicando que eles seriam lido e que este seriam direito de uma facção criminosa, mandando-se brincar o mar. É um adolescente policial de camisola, com 17 anos. Durante a alternativa de abordagem, ele tentou chocar uma nova, calibra 38. A policial levou dois esparos, a que vira o menor.